Olá, tudo bem? Hoje o nosso programa é mais uma grande aventura. Vamos de volta ao mar de Maragogi. Vamos em busca das imagens das baleias. Antes, porém, vamos fazer uma visita ao maior e o melhor resort do estado de Lagoas, o Gran Oca Maragogi. Tudo isso a partir de agora, no programa de hoje. Como dissemos a vocês, o nosso programa de hoje é mais uma grande aventura, desta vez no mar de Maragogi. Antes, vamos fazer uma visita no maior e melhor resort do estado de Lagoas, o Gran Oca Maragogi. O Gran Oca Maragogi é o maior resort de Lagoas, com uma piscina que tem 450 metros de comprimento. Seu formato segue o traçado de um rio, entre os coqueiros, no seu percurso, cascatas. Na piscina, encontramos também o bar molhado, onde todos se servem de petiscos e bebidas. A praia é uma das mais belas da região. A Praia de Iperoba, Parazul e muitos coqueiros, e uma ampla área com cadeiras para tomar sol. Moderna academia de ginástica e lojas para fazer compras. Tudo isso para você não sair desse paraíso. E o restaurante é colossal, com capacidade para cerca de 300 pessoas, onde é servido um verdadeiro banquete. Todos os dias, o Gran Oca Maragogi também desenvolve atividades de lazer com seus hóspedes. As crianças também participam das atividades. O Gran Oca Maragogi foi erguido respeitando a natureza. Muito verde em volta dos blocos de apartamentos. E quiosques também estão cercados com jardim e muitas flores. O Gran Oca Maragogi tem levado o nome de Lagoas e do Brasil para a Europa e todo o continente sul. Como um dos hotéis mais procurados. Para se conseguir uma reserva no Gran Oca Maragogi, é preciso se fazer com muita antecedência. O hotel está praticamente totalmente reservado até dezembro desse ano. Datas como Réveillon e Carnaval, a disputa é grande, por uma vaga. Mas, com sorte você consegue. Assim, é o Gran Oca Maragogi. Diferente por natureza. Diferente por natureza. No próximo bloco, nossa equipe volta ao mar de Maragogi em busca das baleias. É logo depois do intervalo. Eu acho que é um dos loteamentos que eu tenho entrado do Minha Casa Minha Vida, que deu mais a sensação de organização, de tranquilidade. Eu acho que vai ser um local maravilhoso. São mil famílias que vêm para cá. Três mil, quatro mil, quem sabe quantas mil pessoas. E a gente está, assim, numa ansiedade muito grande, que outubro chegue, né? Quando outubro chegar, a gente com certeza vai entregar uma moradia indigna para essas famílias. Que eu já visto a qualidade das casas, a qualidade do conjunto, eu estou feliz com essa visita. Acho que esse povo vai ficar feliz também. Prefeitura de Arapiraca. Crescendo com você. O Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento de Iluminação Pública, SIGIP, surgiu da necessidade. Os municípios alagoanos têm em gerir a iluminação pública, bem como ter controle sobre o consumo de energia elétrica nos prédios públicos pertencentes aos municípios. No SIGIP, os municípios consorciados encontram suporte técnico, equipamentos, consultoria e capacitação para atender as suas necessidades. O SIGIP ampliou também seu leque de ações e hoje realiza também consultas nos serviços de água e esgoto. SIGIP. Eficiência é a nossa meta. Desmoto Honda. A sua revenda autorizada no Agreste, com lojas em Arapiraca, Palmeira dos Índios, Peneto e Santana do Ipanema. A Desmoto tem todos os modelos Honda e ainda os melhores preços e formas de pagamento. Na Desmoto Honda, você tem atendimento personalizado e com toda assistência técnica qualificada. Na Desmoto Honda, você encontra ainda uma boutique especial com equipamentos e peças para a sua Honda. Desmoto Honda. A sua revenda Honda autorizada no Agreste. Telefone 3522 9500 ou pelo e-mail www.desmotoronda.com.br Venha pra cá. Mar Azul, águas cristalinas e areias brancas. Um paraíso tropical. Assim é o local onde fica o Grande Oca Maragogi. Apartamentos confortáveis e suítes para quem precisa de um momento especial. Uma enorme piscina com bar molhado para refrescar os momentos de calor. O Grande Oca Maragogi oferece ainda moderna boate e um restaurante com cardápio variado. Também estará à disposição dos hóspedes o restaurante Ixos, com um mini idealizado para ocasiões especiais. Grande Oca Maragogi. Diferente por natureza. O Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, conhecido como Hospital Regional, é referência no atendimento médico no Agreste. Com 50 anos prestando bons serviços à população. Com mais de 500 colaboradores especializados, clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria e obstetrícia. O hospital conta com 5 salas cirúrgicas e UTI neonatal. Hospital Regional de Arapiraca, uma entidade filantrópica a serviço de sua saúde. Rua São Francisco 154, Centro de Arapiraca. Fone 3522 1797. Ano passado, nossa equipe fez uma reportagem que ficou para a história do telejornalismo alagoano, registrando as baleias no mar de Maragogi, a três milhas da costa. Fomos os primeiros a fazer o registro desses grandes mamíferos, vivos na costa alagoana. E aqui, estamos registrando esse momento histórico da TV alagoana. Primeira equipe de TV a estar registrando a presença de baleias no mar de Alagoas. Estamos há três horas no mar, a quatro mil milhas de distância da costa. Os cardumes de baleias aqui em Maragogi é constante. E essa aqui, por exemplo, está com um filhote. Está com um filhote. Ela é bem aqui embaixo, olha lá. Bem aqui embaixo, veja. Olha lá. Ela e o filhote. É uma baleia jubate, uma baleia jovem ainda. Olha lá, que coisa linda. Inédito. Só para quem está aqui, para sentir a emoção, que está vendo esse animal maravilhoso, esse mamífero maravilhoso aqui no mar de Maragogi. É um passeio que você deve fazer, é um passeio seguro, tranquilo. Tem que ser feito com pessoas experientes, né? E a primeira equipe de televisão de Alagoas a registrar esse momento tão bonito. Olha lá, olha lá, que coisa linda. Olha lá. Olha lá. Olha só. Maravilhoso. Maravilhoso. Valeu a pena. Valeu a pena toda a aventura, todo o enjoo que a gente sofreu aqui da equipe. Aqui embaixo ela, com um filhote, inclusive. E aqui é o Cabeço, um lugar chamado Cabeço. É uns corais que tem aqui, muitos peixes. Ela vem se alimentar. Pela manhã cedo, são várias baleias, é um cardume imenso. Olha lá, respirando. Ela subiu para respirar agora. Este ano, vamos tentar repetir o feito de 2014. Estamos, como dissemos, em Maragogi, esse paraíso que é atrás, a cidade. E vamos aqui com o Ricardo, que é o nosso comandante, né? Já informa ele, inclusive. Vai nos levar para o mar, onde está lá o alemão. Dessa vez, vamos levando o golfinho azul e o nosso amigo Marcelo, né? No ano passado, fez essas aventuras. Vamos voltar agora ao mar para reencontrar as baleias de Maragogi. Vamos ao mar agora. Pegamos a janga, que nos leva até o barco de pesca. Desta vez, muito maior do que o ano passado. O mar está com a maré secando, calmo e pouco vento. A seguir, nossa equipe chega ao alto mar. Vamos mostrar a vocês como é que se pesca com linha de mão. É logo depois do intervalo. Hotel Sol Nascente. A melhor opção de hospedagem no Agreste Alagoano. Aqui você encontra um oásis para descansar e repor suas energias. O Hotel Sol Nascente possui apartamentos confortáveis, sauna, ampla piscina, bar, lanchonete e academia, além de um auditório para 150 pessoas. O Hotel Sol Nascente oferece ainda um delicioso café da manhã regional. Hotel Sol Nascente. Conforto e segurança em Arapiraca. Nectar de Frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Alagoas não é só praia. Nosso sertão tem lugares lindíssimos e opções confortáveis de hospedagem. A Agência de Turismo Pioneiro é a única especializada nos roteiros de nosso sertão. Venha conhecer os quênios do Rio São Francisco, sítios arqueológicos, museus do sertão, o Mirante do Talhado, usina de Anjinguinho, show da natureza e as cidades de Piranhas, Água Branca, Paulo Afonso e Delmiro Gouveia. Agência de Viagens, o pioneiro. Uma história bem presente. Telefone 8884-4223 e 9919-6060. Eu acho que é um dos loteamentos que eu tenho entrado do Minha Casa Minha Vida que deu mais a sensação, assim, de organização, de tranquilidade. Eu acho que vai ser um local maravilhoso. São mil famílias que vêm pra cá. Três mil, quatro mil, quem sabe quantas mil pessoas. E a gente tá, assim, numa ansiedade muito grande que outubro chegue, né? Quando outubro chegar, a gente com certeza vai entregar uma moradia aí digna pra essas famílias. Que eu já visto a qualidade das casas, a qualidade do conjunto, eu tô feliz com essa visita. Acho que esse povo vai ficar feliz também. Prefeitura de Arapiraca, crescendo com você. Imagine viver num bairro onde tudo tá pertinho. A escola das crianças, o seu trabalho, o lazer da família. E tudo isso às margens de um belo lago. Venha viver num lugar assim. Perucaba, bairro planejado. Conheça o Jardins Perucaba. Ruas largas, seguras, muitas opções de diversão para toda a família. Jardins Perucaba, toda a infraestrutura de um bairro planejado por um preço que cabe no seu bolso. Jardins Perucaba, esse é pra você. Vendas, Carlos Gomes. Soares Nobre. Pousada Coquiro Verde. A extensão de sua casa em uma das praias mais lindas do Brasil. Japaratinga. Na pousada Coquiro Verde, os apartamentos ficam de frente para a praia. Alguns com piscina de hidromassagem para você esquecer o estresse. O café da manhã traz no cardápio a regionalidade. A pousada Coquiro Verde fica no centro de Japaratinga, com tudo pertinho. Onde você pode passear pelas praias e ruas da tranquila Japaratinga. Pousada Coquiro Verde. A sua praia dos encantos. Faça já sua reserva pelo telefone. 3297-1447. E-mail. Reservas arroba pousada coquiro verde ponto com. Como dissemos a vocês, nossa equipe chega ao alto mar. Vamos mostrar agora como é que se pesca com linha de mão. A tripulação está completa, ainda tem mais um pessoal aqui. Vamos agora pegar camarão para pescar. É, vamos pegar o camarão para a gente usar como uísca. E aproveitar para saborear um pouquinho também, né? Claro. Que ninguém é de ferro. Comer um peixinho frito aí. E o camarão é difícil de encontrar. E aí vamos pegar aí o barco e saborear um pouquinho também, que ninguém é de ferro. A gente precisa se alimentar, né? É isso aí. Só aqui você tem aventura. Vamos lá. Depois de chegarmos ao alto mar, resolvemos pegar camarão e peixes para preparar nosso almoço e colocar iscas para pescar. Para isso, alemão cai no mar e vai até um barco de pesca que passa. E a gente aqui, ó, acabou de pegar no outro barco peixe e camarão para a nossa pesca. Aí o nosso amigo aqui já vai preparar o peixe para o escabejo que ele vai preparar aqui no barco, né? As panelas muito bem areadas, limpas, né? Olha só que coisa linda. Mas é o mar, né? E aí, Edmilson, né? Edmilson, qual é o cardápio, é o escabejo? É, escabejo assado, a gente vai logo assado. Logo, né? Tá. Mas depois a gente vai fazer o escabejo. E que peixe é esse aqui? Tem todo tipo aí, nem pescada, tem tudo. O camarão ali está uma beleza, né? O camarão rosa, né? É, o espigão rosa. Você vai ser o nosso cozinheiro aqui, o chefe de cozinha. Eu sou o cozinheiro. O golfinho azul é o quê? Só vai dormir daqui a pouco, ele já está ardeitado. É isso. Vamos preparar o nosso almoço. Vamos aguardar. Mas seguimos nossa rota, já a 10 milhas de distância do continente. Nosso piloto pega a Rota Norte, uma diferente da qual fizemos o ano passado. A cor do mar é azul turquesa, a água gelada. Para refrescar do sol, tomamos um banho. Não dá mais para ver o continente. Estamos na Rota dos Navios Cargueiros. Águas profundas e correntezas fortes. Nosso amigo alemão prepara as linhas de mão para pescar. Joga e espera. Minutos depois, já sente a fisgada dos peixes. Os outros tripulantes também fazem o mesmo. Vários peixes são pegos na linha de mão. Cangulo, pirás. O balde fica cheio. Mas não viemos aqui para pescar. Estamos em alto mar para ver as baleias. Mas onde elas estão? Ao longe, alguém grita que viu duas pularem. Também vi. Mas não foi possível registrar nas nossas imagens. Seguimos em busca delas. Entretanto, a fome apertou. Depois de quatro horas no mar, é hora de almoçar. A seguir, é hora do almoço. Vamos mostrar a vocês como é que se faz comida em alto mar. E nossa equipe resolveu cair no alto mar para tomar banho. É logo depois do intervalo. Eu acho que é um dos loteamentos que eu tenho entrado do Minha Casa Minha Vida. Que deu mais a sensação de organização, de tranquilidade. Eu acho que vai ser um local maravilhoso. São mil famílias que vêm para cá. Três mil, quatro mil, quem sabe quantas mil pessoas. E a gente está assim, numa ansiedade muito grande, que é outubro chegue, né? Quando outubro chegar, a gente com certeza vai entregar uma moradia aí digna para essas famílias. Que eu já visto a qualidade das casas, a qualidade do conjunto. Eu estou feliz com essa visita. Acho que esse povo vai ficar feliz também. Prefeitura de Arapiraca. Crescendo com você. Mar azul, coqueiros balançando ao vento e uma linda pousada com piscina e café da manhã delicioso. Um paraíso, apartamentos confortáveis, além de suítes master com tudo que você tem direito. Assim, é a Uma Itá Pousada, localizada em Japaratinga, no povoado de Barreiras do Boqueirão. Um paraíso. Uma Itá Pousada oferece também aos hóspedes um cardápio diferenciado, além de drinks especiais. Uma Itá Pousada, a melhor parte da viagem. Reservas 3297-1378 e 8878-5744. Ou pelo e-mail umaitá-arroba-umaitapousada.com.br Seune. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. Venha para a faculdade que tem uma completa estrutura física e acadêmica e o melhor corpo docente do Estado. Na Seune, você encontrará as maiores oportunidades para construir um futuro de sucesso. Com cursos que você conhece e aprova. Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis e Administração. Faculdade Seune. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. Para quem gosta de estar sempre bem com o seu visual, o Salão Top Estúdio em Arapiraca oferece profissionais capacitados com atendimento personalizado. Aqui você tem tratamento para pele, cabelos e unhas. No Top Estúdio, você conta com o tratamento especializado para prevenir queda de cabelo com o bulbo raiz. No Top Estúdio, temos também espaço reservado às noivas numa parceria com a noiva linda. Tudo isso no Centro de Arapiraca, Salão Top Estúdio, telefone 3522-3163. Top Estúdio, vem pra cá! Chegou a hora do almoço, a fome bateu. E agora vamos mostrar a vocês como é que se cozinha em alto mar, num barco de pesca. E nossa equipe resolveu se refrescar tomando um banho no alto mar, em Maragogi. Já faz quatro horas que estamos em alto mar, precisamente a 16 milhas da costa. A fome apertou e já ao meio-dia vamos almoçar. Antes, vamos ver como é a cozinha do barco. Ela funciona no mesmo espaço que estão as camas. Esses barcos de pesca possuem até quatro camas, em um local onde se adaptou o fogão a gás. Essa embarcação chega a ficar até 15 dias no mar, com uma tripulação que pode chegar a cinco pessoas. O nosso chefe, o Edmilson, lembram dele? O Edmilson, coloca o peixe no óleo para fritar junto com o camarão. Passados alguns minutos, está tudo pronto. Está pronto aqui o almoço, né? Vamos começar a comer aqui camarão, um peixezinho frito, né? Tudo no óleo, né? Esse é o Marcelo, o garçom do barco. Opa! Deixa eu provar aqui. Deixa eu provar. Vamos ver aqui. Camarão com cabeça. Mas as baleias dessa vez não apareceram. E a nossa viagem termina com toda a tripulação caindo no mar. Isso mesmo, em alto mar, a água está gelada. É preciso ter coragem para fazer isso, já que estamos no meio de correntes marinhas fortes e mar aberto. Mas está tudo bem, todos estão retornando. Nosso barco pega a rota de volta, deixando para trás, neste dia, a nossa busca pelas baleias. Prometendo voltar em outra oportunidade ainda esse ano. E chegamos ao final de mais uma aventura aqui do nosso programa. Dessa vez aqui em Maragogi, na praia de Maragogi, com o nosso capitão alemão, né? Que é o homem do mar. Alemão, estamos com a equipe toda aqui, que acompanhou a gente nessa aventura, né? Foi muito bonito. Eu quero que você diga o nome de cada um aqui. Edmilson. Edmilson o quê? O Jumentinho. Marcelo. Marcelo Goiabinha. 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 E aqui? O papo está de fora, né? Por enquanto. Por enquanto, né? O Emerson. O Emerson, como é? É o golfinho azul, né? Golfinho azul. Meu amigo Magno, com muito respeito. Respeito. E o canhabolho, é o arregueiro de cachaça. Isso. Tomou duas garrafas de vodka sozinho, né? Essa vez, a gente teve aqui a participação do Pablo, né? Que é o nosso, da nossa equipe de reportagem. Pablo caiu no mar, comeu peixe, comeu com o mar. Tomou, caiu pirósca. Fez tudo que tinha direito hoje. Enjoou, eu também enjoei bastante. Hoje foi topado, né? Hoje eu abusei da coisa, né? Mas a gente volta. Não teve baleia hoje. O mar, a gente já assistiu algumas, mas estava muito longe. O mar estava muito bonito, mas não tivemos a sorte hoje. Mas a aventura foi bonita, né? Deve de tudo. De tudo. Ensinamos como pescar, como cozinhar no barco, né? Isso. Comemos peixe frito. Ele está falando, ele quer falar. Ele quer falar. E aí, você achou o que dessa experiência com a equipe de reportagem de Atefa? Olhando para ali. A minha experiência foi muito legal. Foi uma aventura muito grande. Foi uma responsabilidade para nós todos. E foi bom. Foi gostoso demais. Dessa vez, você trouxe um marinheiro novo, né? Que foi o golfinho azul, né? Golfinho azul. Golfinho azul, e aí? Vomitou. Estava meio... Vai comer também, viu? Ok. Ele está tímido ainda, né? E o Edmilson Goiabinha, né? O Edmilson Marcelo Goiabinha já foi conhecido nosso, com a nossa reportagem passada. Ele fez o marinheiro em você, já? Não. Ele nunca vai ser. Está fazendo isso? Não. Está fazendo o golfinho azul. Pois é. A aventura de hoje terminou. Tudo tranquilo, tudo bem. E amanhã a gente volta. Mas antes, vamos pegar as palavras finais do nosso capitão aqui, alemão, né? Que é o cara que comanda toda essa área aqui de pescadores da região. Já fui presidente da colônia, né, alemão? Vereador, sofri. Fui presidente, eu fui vereador. Sou pescador, graças a Deus. Entendeu? Eu quero agradecer a presença de vocês. E a porta está aberta quando vocês quiserem vir. E outras pessoas que quiserem fazer uma pescaria, quiser procurar ver as baleias no começo do verão. Venho aqui, venho aqui. Venha e é só me procurar. E que nós vamos, a hora que vocês chegarem. Esse porte radical é com o alemão, né? Inclusive, eu acho que tudo essa beleza pertence, na verdade, aos pescadores da região, que deviam estar aqui. Na verdade, até ganhando muito mais do que ganham hoje. Com os passeios das galésias, com os passeios que tem aqui, com o mergulho, com tudo, que são os moradores nativos, né, alemão? Acho que é por aí que a coisa passa, né? É. Então, eu quero fazer um convite a quem queira, com o seu mar, fazer uma pescaria. Telefone de contato. 9178-3003. Repetem, 9178-3003. Está querendo um esporte radical no mar? Procure o alemão. Ele leva você para ver baleias, golfinhos, tartarugas, tudo a mais de 3 milhas. Hoje nós fomos a 16 milhas, né? E com direito a um peixinho frito, os cabeches, como queira. Tem tudo isso. O problema é poder engolir. Você pega e come lá mesmo. Eu tentei comer, mas não consegui, não. Foi uma aventura. Hoje foi uma experiência à parte, né, alemão? Voltamos na próxima semana e vamos tentar agora mergulhar a um iate, um veleiro que tem aqui afundado. Até a próxima semana. Tchau, 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 tchau.